O que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é? É forte como é ferro. É forte como é ferro, porque ha avuto tre quattro a patasce. Non preocupo, bonita! É forte! É forte! Quer ir de lá? O que é? É forte como é ferro. Porque é 3, 4 patasce. O que é que é ferro? É forte como é ferro. O securitário 6, mas... Ah, é o que? O tabacleto é um alboggio a 3 e 4. Não é o que agora? Por quê? Não sei. A prestí, não é o que é? 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 Vem, não vai. Vem, não vai. Vem, não vai. Vem, não vai. Se você tiver 2, você pode? Não. Como é? Se você tiver 2, quanto faz? Eu vou ir lá. Ah, sei. Vem, não vai. Vem, não vai. 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 Sim. Não vai. Vamos lá? Vem, não vai. Vem, não vai. Ahem. Vem vem. Se bate em T4, vai, 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 vai. Se bate em T4, vai, 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 vai.